Fala aí galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Special Bashle, né? Vou refazer aqui uma fase que eu tinha feito e acabei não... Acabei perdendo o vídeo, então foi a fase dessa daqui. A última fase que a gente fizemos foi a do Bob Toys, né? Foi essa fase aqui que a gente fez, já fiz 100% nela. Aí depois dessa fase a gente vem pra cá, galera, ó, Gavitry. Então a gente vai... Eu vou refazer essa fase aqui, né? Porque eu tinha feito e acabei perdendo o vídeo, então dá pra gente fazer de novo. Então vamos lá, galera. Sem mais enrolação, deixa o like, se inscreva no canal e partiu pra fase Gavitry, né? Beleza? Aqui foi onde nossa nave caiu, ó. Tá aí o destroço da nossa nave. A gente tinha caído, agora a gente vai concluir o objetivo. Tô com o meu arco e flecha que solta veneno e nossa armazinha paralisadora, né? Que paralisa o cara. Ok, né? Beleza? Cenáriozinho bonito, viu? Cenáriozinho, parece cenáriozinho deserto. A gente tá em outro planeta, sei nem que planeta é esse. Sei que a gente tá em outro planeta aqui. Tem um maluco aqui na frente, ó, toma. Ele vai atirar, vai alertar os outros. Não alertou, beleza? Dá pra gente passar. Fui correndo. Eita, aqui a gente tem que passar correndo. Tá baixa. Beleza. E aqui a gente vai enfrentar agora uns insetos meio doidos ali, ó. Aí vem o inseto, ó. Toma. Toma, toma. Não pegou. Toma, deu um choque nele, paralisei. Eita, um mal aqui, ó. Caraca, um de um lado, outro do outro. A gente acabou matando um inseto grande. Beleza. Eu acho que ainda tem mais inseto por aqui. Ou acho que não. Acho que eu acabei destruindo tudinho. Bem, lá e pra cima ali não tem mais nada. Só tem aqui life e munição. A gente tá com muniçãozinha aqui boa aqui. Peguei aqui uma granada, né? Ok, vamos lá. Bem aqui tem um maluco aqui, ó. Cadê ele? Sumiu? Bem, ativei aqui. Tem um cara bem aqui, ó. É, atirando lá no robô. O robô agora é do nosso lado. Toma. Dele o choque. Dele o choque. Toma. Caraca, eu errei? Acredito não que eu errei, não. Quer dizer, eu não errei. Acertei o fogo que tava deitado no chão. Cadê ele? Tá fugindo. Pegar a munição. Pega. Toma. Agora ele interruba ele. Então vamos. Demorou a derrubar, mas a gente conseguiu derrubar ele. E aqui um pouquinho de life. Escudo. Ó, tem mais um cara aqui, ó. Toma. Vai, controla, controla. Isso, agora atira nele. Beleza. Por enquanto a gente tá indo de boa, né? Por ali não dá, porque tem... Tem um bocado de... Tem um metralhador ali. Aí vai pra cá pra gente. Toma. O cara morreu. Eita. O design do cara pega é longe, ó. Vai, enganchou. Aquele toxico enganchou, não. Sai daí. Levanta. Tira. Isso. Se esconde. Morreu. Caraca, usei meu celular, dá isso, galera. Dá umas travadas aqui, é isso que acaba complicando pra gente. Ó, tem um maluco bem aqui, ó. Aí. Toma. O cara tá atirando em si mesmo. Uf. Ei. Caraca. Toma. É aqui mais munição pra gente. Ah, errei. Segui acertar no cara ali, acabei errando. Toma. Morre, 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 morre. Te levanta, indivíduo. Eu tô sem arma. Toma. Troca. Troca. Não, não acredito não. O toxico enganchou logo agora. Troca de arma. Caraca, macha aí é pai demais, macha aí é pai demais. Sai do meio, sai do meio. Não, o toxico enganchou agora com a gente. Ah, brincadeira, cara. Brincadeira. Caraca, meu irmão. Poxa. Acabé isso. Seu larra aí tá. Não, o jogo aqui que é só toque o screen, fica frescando agora aí. Complica pra gente, mano. Tá indo tão bem, mano. Vai passar aqui 100% praticamente. Agora eu nem sei pra onde é que eu tô indo mais. A gente tá aí voltando pra cá. O maluco vem ali. Vamos lá. Um. Dois. Ah, brincadeira. Toma, choque. Não deu choque. Troca de arma, indivíduo. Ele não troca, não. Choque. Toma. 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 Vai. Boa, garoto. Caraca, meu irmão. Aí, aí... Tá vacalhando já, mano. Toma. O maluco morreu no veneno ali. Vamos lá, vamos lá. Se levanta, se levanta, cara. Deixa o veneno. Tá ativo aqui, mano. Tô com pouco life, ó, mano. Ai, ai, ai. Tem life aqui, não? Pouco life. Pouco life, pouca munição. Ó, tem life ali. Ainda bem. Ó, caiu aqui um paraquedas, né? Deve ser o pessoal que a gente vai procurar. O que que tem pra cá? Eita. Caraca. Tô aonde aqui mesmo? O que que tem aqui, Choque? O que que é isso aqui? Ah, aqui só uns robô, ó. Tá que destrói? Destrói não. Destrói só o... Coisa mesmo. Sempre aqui que eu vim pra cá. Vai. Muniçãozinha aqui. Tem um cara lá em cima, ó. Opa. Tem cor de munição aqui. Cadê? Pega logo aqui a maleta de munição. Tem lifezinha ali pra gente. Ok. Umas setazinhas apontadas ali. Eita, apareceu uns malucos aqui, ó. Cadê? 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 Cadê ele? Toma. Morre, cara. Não vou morrer. Caraca. Pensei que eu ia morrer. O que que tem pra cá? Deixa eu sair fora. Tem nada aqui, macho. É isso. Faltando um documentozinho ainda. Vamos ver se a gente acha logo, né? Já estamos aqui. Tem alguma coisa pra cá. Nossa, também não tem nada. Deve ser lá em cima o documento. Alguma coisa assim. Tá faltando um. Dá uma explorada aqui. A gente já tá aqui mesmo. Também não tem nada. Acho que aquela porta ali deve abrir, eu acho. Não sei que tá faltando um documento ainda, mano. Agora só não sei onde foi que eu deixei de ir pra pegar. Beleza? Acho que a gente passou. Passamos a missão, galera. Missão bem-sucedida, Gavin Try. Felizmente, acabei morrendo, cara. Aí, comprei. Opa. Apareceu essa daqui, ó. Arma Magnum. Eita, dá muito, hein? E apareceu essa daqui. Outpost. Dá 220. Uma shotgun, né? Vou pegar essa arma secundária aqui, só pra gente dar uma testada nela. Bem, galerinha. Passamos aqui a mais uma missãozinha, né? Bem, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, galera. Até a próxima. E fui.